Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou te falar duas rações que ajudam. Ajudam demais aquele cão que tem dermatite, problema de pele. Aquele cão que vive se coçando, que tem queda de pelo. Eu vi resultados maravilhosos com essas rações. E por isso que eu resolvi fazer esse vídeo pra te ajudar. Sabe aqueles cães que tradicionalmente costumam ter problema de pele, dermatite, coceira? Como Pete, como American Bully, como Bull Terrier, como Pug. E até o nosso querido e amado Pete Bull. Você sabe que essas raças, entre muitas outras hoje, tem muito problema de pele. Essas rações que eu vou te falar, eu vi realmente um ótimo resultado. E eu pensei, vou compartilhar com a galera. Por isso que eu acho que eu mereço o like. E não deixa de ver rações que eu não compraria. Olha depois esse vídeo, porque ele é de utilidade pública. Agora, compartilha o vídeo pra quem tem esse tipo de cão que tá passando por esse problema. Te escreve e ativa aqui, ó. Esse sininho, tem muito vídeo importante chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. Então, família. A primeira ração que eu vi um resultado muito bom pra esses tipos de cães que tão passando por esse problema é... Aguabi Natural Sensitive. Isso mesmo, família. Como você bem sabe, toda e qualquer aguabi é sem transgênico e sem conservantes artificiais. BHA e BHT. Essa aqui vem recheada de ômega 3 e ômega 6. Realmente é uma boa proporção. E a grande vantagem dela é que ela vai ter farinha de salmão e ovo e pó. Que são, digamos, proteínas que não tem potencial alergênico muito alto. Pra você ter uma ideia, a proteína do peixe é uma das proteínas mais usadas pra aqueles cães que têm alergia, problema de pele. Principalmente cães que têm intolerância a algumas proteínas. Como, por exemplo, proteína bovina, proteína de frango. Então, essa ração realmente eu vi um resultado muito bom. Cães que eu vi que estavam com problema de pele dermatite começaram a usar essa ração e tiveram resultado substancial positivo. Ela vai ter 24% de proteína, 15% de estratetere e 4.050 de energia metabolizável. É uma ração realmente bem forte. E detalhe, 45% dessa ração é de ingrediente de origem animal. O cachorro não foi feito família pra comer cereal, grãos. E por que que colocam na ração, professor? Colocam pra baratear. O cachorro evoluiu pra comer carne e gordura animal. O único problema dessa ração é 10 quilos e 100 gramas dela vai estar 321,90. O que faz o quilo sair 31,87 reais. Não é barata. Professor, mas não tem uma outra aí da Guabi que seja tão bom quanto? Família, tem uma que eu vi também muita gente usando, tendo ótimo resultado, é água binatural, salmão e cevada. Essa não é sensitiva, é uma ração normal e tu percebe que o preço já cai lá embaixo. 10 quilos e 100 gramas, que nem a outra, tá 273,90. O que faz o quilo sair 27,11 reais. Ela vai ter carne mecanicamente separada de salmão e carne mecanicamente separada de frango. Ela tem 30% de proteína, 18% de extrato etéreo, 4.250 de energia metabolizável. Ela também tem ótimos níveis de ômega 3 e ômega 6. Mas professor, por que que tu fala tanto em ômega 3? Família, agora anota essa dica e já deixa aquele like. E compartilha pra todo mundo que tu sabe que tem, que tá passando por esse problema e que tem esse tipo de cão. O ômega 3 é essencial pra qualidade da pelagem, pra saúde da pele. E ele ainda é um anti-inflamatório super, mega potente. Eu sempre que posso suplemento a ração do meu cão, quando ela não é tão top de linha. Eu uso o ômega 3 para humanos, que é o mesmo ômega 3 pra cachorro, só que você paga muito mais barato. Esse aqui, por exemplo, ele tem um valor muito bom e eu achei a qualidade muito boa. Esse aqui é da Equalife, não tô sendo patrocinada porque eu uso o mesmo. E o grande detalhe na hora que você for escolher é, escolher uma que tem embalagem não transparente pra ele não oxidar. Que esteja escrito livre de metais pesados e de preferência que seja de peixe de águas frias e profundas. E como que eu dou, professor? Eu pego e dou diretamente na boca do cão, quando ele aceita. Quando ele não aceita, eu faço um furinho aqui e coloco na ração. Isso aqui ainda é um excelente palatabilizante. Então, rações que você não pode pagar tão caro. Então, às vezes, vale a pena você suplementar com ômega 3, porque realmente o resultado é fantástico. E se você for ver, as melhores rações do mercado brasileiro terão ômega 3 em boa proporção. Ah, mas professor, todas as rações hoje praticamente têm ômega 3. Sim, só que agora você tem que prestar atenção em duas coisas. A qualidade do ômega 3 e, segundo, a proporção. Às vezes, a ração só coloca ômega 3, mas a proporção é desse tamanho, ó. Praticamente não adianta em nada. Pronto, falei. Agora, tu compra uma Guabi, tu compra uma Biofresh, tu compra uma ND. Realmente tem doses que o cão vai absorver, vai ser útil e você não precisa suplementar. Anota essa dica, já deixa aquele like que esse vídeo tá te ajudando. Comenta aqui também qual ração que tu dá pro teu cão e que tu sentiu melhora na pelagem, na pele, nesses problemas todos que eu te falei. A segunda ração que eu vou te indicar também é a ração Guabi natural, mas ela é bem mais barata. É a ração Cordeiro, sabor Cordeiro da Guabi. Pra você ter uma ideia, 10 quilos e 100 gramas dela vai estar 302,90, o que faz o quilo sair 29,99. Tu viu como já diminuiu bastante o valor? Ela vai ter 30% de proteína, 18% de extrato etéreo, 4.250 de energia metabolizável. É uma ração forte, família. Esse tipo de ração que eu tô te falando nesse vídeo, você vai dar menos e vai alimentar o cão. Se tu der mais do que ele aguenta, as fezes vão sair amolecidas, ele não vai absorver os nutrientes. Então, presta muito atenção nisso. Ela vai ter carne de ovino e vai ter carne mecanicamente separada de frango. Essas duas rações, família, eu realmente vi o resultado na prática. Vi também muitos amigos comentando, pessoas que eu conversei falando Professor, eu tinha um American Bully, comecei a dar Guabi natural, sensitiva, melhora, foi incrível. Comecei a dar essa Guabi, aquela que foram as que eu citei nesse vídeo, também tive uma boa melhora. Por isso que eu tive que compartilhar com você. E lembrando, hoje é muito comum o cão ter alergia, desenvolver intolerância pra te poder entender algumas proteínas, que são as mais comumente utilizadas na ração, como proteína de aves e bovina. Então, quando tu coloca uma proteína exótica, exótica por quê? Porque o cão não tá acostumado a comer, é mais rara, como cordeiro, que é uma dessas que eu te falei nesse vídeo, como salmão, que é peixe, e no mercado tu vai ter de peru, tu vai ter de pato, no exterior tu encontra de veado, de coelho. O organismo do cachorro comumente não desenvolve alergia e intolerância a essas proteínas. Mas lembrando, o ideal é tu procurar um veterinário pra saber a que que o cão tem alergia, desenvolve problemas dermatológicos. Ele vai identificar e daí tu vai poder escolher a ração certa, comprando uma ração que não tem o ingrediente que faz mal pra ele. Porque às vezes não é questão de proteína, ele pode ter alergia à proteína, como eu te falei, pode ter alergia a grão, pode ter alergia a algum outro componente. Esse vídeo fez sentido pra você, então eu te peço, compartilha naquele grupo que tem cães, do WhatsApp, do Facebook, pra aquelas pessoas que tem esse tipo de cão que comumente estão passando por esse problema. Deixa o like, te inscreve e ativa que esse sininho tem muito vídeo top de razão chegando, super dicas pra você e pro teu cão. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.